Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e é isso aí, como colocar uma página ali na bio do seu Instagram, é isso que a gente vai mostrar para você hoje neste vídeo aqui, tá? Vamos lá! Chegando agora aqui no canal, já quero te convidar aí a se inscrever antes de eu mostrar como criar essa página para você colocar ali na bio do teu Instagram, tá? Esse vídeo é muito importante, mas também um like e a sua inscrição para que você continue a receber os vídeos do YouTube, especialmente vídeos aqui do canal, com notificações, dicas, informações, basta você se inscrever aí clicando no botãozinho de se inscrever, tá? Não custa nada, clica aí, se inscreve e vamos lá para a tela agora que eu vou mostrar para você como faz para você deixar a tua bio assim, ó, conforme está aí do lado aqui, ó, desse lado aqui, rodando aí para você, vai ficar com uma bio igualzinha, mais ou menos isso daí, vai de você usar a tua criatividade depois para usar, colocar aí os botões, configurar do jeito que você quer, mas vai ficar uma bio bem legal, show de bola mesmo! Então, vamos lá, vou mostrar o site que você precisa acessar para configurar e como que você vai colocar ali, vamos lá para a tela! Muito bem, pessoal, olha só, vai acessar esse site aqui, ó, tá? Link.bio, tá? Tem aqui, ó, tá? O nome está aqui em cima, pode... E esse é o nome também, vai no Google, ali, digita aqui em cima no seu navegador, coloca ali, ó, link.bio, tá? Você vai cair nessa página aqui, tá? E aí, você já tem aqui os modelos, olha aqui como que você pode fazer e como eu falei, você pode usar totalmente da sua criatividade para fazer isso aqui funcionar, tá? Você pode estar colocando vídeos, você pode estar colocando música, você pode estar colocando muitas coisas legais aqui, você pode estar recebendo recompensas, pagamentos, tudo por essa página que você vai estar colocando aqui, tá? Então, vai ficar rolando um pouco abaixo aqui na página, tem muito mais informações aqui, ó, né, como, explica aqui como criar uma bio totalmente personalizada e tal, né? Então, vai ficar bem massa aqui, você está colocando aí, deixar uma bio personalizada, tá? Então, olha aqui, ó, você também pode estar colocando o link para, aqui, ó, exibir produtos, promover eventos, seja pago por fazer o que você ama. Então, tem várias, várias utilidades aqui para você utilizar essa plataforma aqui, tá? Então, olha aí, gratuitamente, então, como diz aqui, inscreva-se gratuitamente, tá? Clica aqui, então, para se inscrever, você vai clicar aqui para se inscrever, ele vai abrir aqui a plataforma aqui para você já se inscrever, né? Você vai utilizar aqui o Google ou as suas redes sociais para criar a sua conta, eu já tenho uma conta, né? Então, pessoal, depois que você abriu aqui, você vai cair nessa página aqui, ó, e aí já aparece de cara aqui, ó, criar link na bio, tá? Então, bem simples, aqui, ó, tem página, modelos para você escolher aqui, ó, depois a gente vai clicar ali, ó, modelos, você pode estar escolhendo, ó, free, free, todos gratuitos, esses modelos aqui, ó, já são prontos, como você pode ver aqui, ó, já são modelos prontos, tá? Que você pode estar utilizando, ó, já vem com as redes sociais, claro, tem um em branco aqui para você utilizar, tem aqui, ó, com vídeo, ó, você pode estar vendo que tem um vídeo do YouTube rolando aqui, aqui em cima, as redes sociais, é... Olha só esse daqui, olha aqui, você pode estar escolhendo algum modelo pronto já, tá? Só clicando, basta clicar em cima, esses todos aqui, deixa eu ver, é, todos que estão aqui, não, esse aqui não, esses de baixo aqui, ó, são todos, como está escrito aqui, todos free, pessoal, todos gratuitos, tá? Então, ó, livre, com animação, ó, é, com música, aqui, cores, com cor, ó, para negócio, moda, comida, ó, tem tudo aqui, pessoal, popular, tá? Análise, então, você consegue fazer análise, acompanhar aqui, ó, não tem aqui, porque eu tenho que criar, tá? Então, aqui, ó, código query code, para a pessoa só simplesmente fazer, você pode estar adicionando um código query code aqui, ó, para as suas redes sociais, pessoal, linkou ali com o query code, já está conversando com você no teu WhatsApp, ou seguindo você no Instagram, no Facebook, você vai utilizar da forma que você achar melhor, tá? Então, olha só, os query code, muito bacana, modelos aqui também, ó, mais modelos de query code, ó, novo, social, esquente, tá? Aqui, ó, serviço e tal, então, vamos lá, pessoal, vamos aqui no início, na página, criar link na bio, então, como mostrei, você escolhe aqui um modelo, modelo, então, suponhamos que eu iria escolher, vamos pegar o que aqui? Vamos pegar, por exemplo, olha esse aqui, ó, esse, bom, vocês podem escolher o que quiser, pessoal, então, por exemplo, pegar esse aqui, ó, vamos pegar esse aqui só para um modelo, ó, você pode estar visualizando, tá? Aqui, ó, os botões, como que eles vão ficar, tudo mais, tá? Então, é bem bacana, bem interessante, aqui também, ó, vai um link do YouTube, vai ter um link do YouTube aqui, então, é bem bacana isso aqui, ó, clica aqui em Q, e você já coloca aqui, ó, começa colocando o teu nome aqui, pessoal, olha só, começa colocando o teu nome aqui, por exemplo, vou colocar o meu, ah, legal, ó, toque em qualquer lugar para editar, então, beleza, entendi, aqui, e é bem tudo muito explicado, olha aqui, ó, então, você vai, agora vai montar aqui, ó, o Facebook, por exemplo, clica aqui, ó, você vai colocar o link, eu vou mostrar só um demonstrativo aqui, não vou ficar fazendo na prática, porque senão o vídeo fica muito comprido, mas é só você colocar aqui, ó, copiar o link lá do teu Facebook, colar aqui, tá? Você vai pegar aqui o teu Instagram, o WhatsApp, desculpa, vai colocar o teu número do WhatsApp aqui, e vice-versa, também aqui, ó, link, username, né, aqui, ó, arroba o username do teu Instagram, vai estar colocando aqui também de outras redes sociais, aqui, ó, TikTok, YouTube, Snapchat, tudo aqui, e eles vão ficar tudo clicável aqui para você, você quer de repente divulgar um vídeo, você vai estar colocando o vídeo aqui, tá? Tá? Então, bem tranquilo, é muito simples e fácil de usar, pessoal. Olha aqui, aqui do lado, então, pessoal, só para mostrar para vocês, aqui, ah, aqui você está vendo no móvel, tá? Aqui você pode também estar vendo como um computador, tá? Então, você pode estar clicando aqui para visualizar como está ficando, e depois, se estiver pronto tudo que você adicionou, tudo que você quer, você vai poder estar publicando, ok? Ok? Aqui fica já o link meu, quer e code também, tá? E compartilhar. Perfil, ó, mostra quem você é, ajude-me, tá? Então, assim, ó, ó, você pode estar recebendo doações, então, link, adicione o link de miniatura, um ícone, se você quiser, ó, loja de mercadorias, tá? Aqui temos também, ó, outras situações aqui, bem bacana, música, cabeçalho, texto, você pode estar colocando aqui a integração com o main tip, é e-mail, né? Então, aí, integração com o Facebook, YouTube, tudo isso o pessoal tem. E a gente vai falar um pouco mais em próximos vídeos, como você pode estar adicionando esses blocos aqui também, aqui, tá? Adicionando ainda mais coisas, tirando e colocando e fazendo as edições, tá? Mas pra de início já, pessoal, pra já de início, vocês já conseguem usar aqui tranquilamente a ferramenta, tá? Usando um bloco assim já pronto, prontinho assim, ó. Bom, pessoal, depois que você finalizou aqui, deixou tudo pronto aqui, adicionou ícones que você queria, finalizou, finalizou, né? Tá tudo prontinho, você vai fazer o quê? Você vai copiar, tá? Esse link aqui, ó, tá? Você vai copiar ele, clica em cima dele, tá? Pra você ver como é que ficou e tal, olha só. Você pode copiar esse link aqui, e o que você vai fazer? Vai colar lá na bio do seu Instagram. Então, toda pessoa que chegar lá na bio do Instagram, tá? Ela vai clicar nesse link aqui lá na bio. Então, você vai colocar um textinho lá, né? Clique aqui, o saiba mais, e a pessoa clicou no link e vai abrir aqui a tua página. Muito bem, pessoal, olha só, espero que você tenha entendido. É bem simples, até porque a plataforma, quando você vai clicando ali em editar, vai te dando passo a passo tudo o que você deve clicar, o que você deve fazer. É tudo muito bem explicadinho. E como eu citei e falei ali, depois que você pegou o modelo e deixou ele todo prontinho, configurou, copia o link lá e só coloca, cola lá na bio do seu Instagram e começa a divulgar esse link pras pessoas acessarem a tua página e clicar nos links que você deseja divulgar. Agora ficou com o seu perfil muito mais legal, muito mais bacana e com muito mais informação. Espero ter ajudado e logo mais eu volto com outras informações. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.